Pra você que pediu aí, ó O que me traiu, se ainda me amava O que mentiu, se me magoava Não teve respeito, feriu meu coração Aí sabe tudo aí, ó Agora quer o meu perdão Vai se arrepender da forma que me tratou Já teve o meu respeito e tá bom, FM, ao vivo Já fiz de tudo, se liga no PIDA Agora escuta o que eu vou te dizer Você não merece mais o meu amor Alô, Léo Sampaio, Alojiano Anico, alô, Paulo do PIDA No PIDA é diferente, no PIDA é mais gostoso Nada mais eu sou E vai lembrar de tudo que vivemos Vai lembrar dos momentos que passamos Vai chorar quando perceber que me perdeu E que seu coração vai lembrar De tudo que vivemos Vai lembrar dos momentos que passamos Vai chorar quando perceber E que seu coração vai lembrar dos momentos que passamos Porque me traiu, se ainda me amava Porque mentiu, se me magoava Não teve respeito, feriu meu coração Agora quer o meu perdão Vai se arrepender da forma que me tratou Já teve o meu respeito Já teve o meu respeito Hoje não tem mais valor Já fiz de tudo pra ficar com você Agora escuta o que eu vou te dizer Você não merece mais Nada mais eu sou Vai lembrar de tudo que vivemos Vai lembrar dos momentos que passamos Vai chorar quando perceber que me perdeu E que seu coração vai lembrar E que seu coração vai lembrar De tudo que vivemos Vai lembrar dos momentos que passamos Vai chorar quando perceber que me perdeu Edu! Edu no saco! É isso!